Salve, salve meus queridos, sejam muito bem vindos a mais um FS Mods, estou dando a volta aqui para vocês verem esse, vou começar com esse barracão aqui porque é o barracão do jeito que eu gosto, eita, onde que eu subi ali, o barracão galera que funciona de como um barracão, tá, não é um barracão barracão, é um barracão que funciona como barracão, vou mostrar para vocês, deixa eu até usar minha força aqui para puxar para cá para não ter que manobrar, vou ir mais rápido, cadê minha força, eu tenho a força de puxar aqui, eita, não vai pegar aqui, então vamos dirigindo mesmo, galera, o que acontece, o galpão que não vaza, então por exemplo, se eu jogar no chão ali o trigo, batata, qualquer outra cultura que eu precisar guardar em um galpão assim, ele vai ficar dentro do galpão, é, primeiro que ele funciona com sisos, então eu não vou perder minha colheita, e segundo, é isso, tem, ó, tô jogando aqui no chão, tô jogando aqui no chão, deixa eu ver se eu consigo jogar mais para trás lá, mas vocês vão entender aqui já, só que o que eu joguei, tá aqui, olha do lado de cá, não tem nada, tá vendo, ele separa certinho, e a mesma coisa são as paredes de fora, então posso encher aqui com meus grãos, que não vai ficar bugado, igual a maioria dos galpões, onde você vê, vem do lado de fora, tá tudo vazando para fora aqui, uma bugadão, é ou não é? Tem outros galpões também, vamos ver aqui na categoria de galpões, nós temos aqui um pack, que vem esses, esses, small, medium e big shit, só pra deixar claro, ó, você tem duas opções de cores, eu esqueci de falar isso pra vocês, do mode anterior, no mode atual, então nós temos três tamanhos, vamos pegar aqui pra gente ver o que que, qual é a diferença, ó, Esse tem um tamanho pequeno, esse o tamanho médio, e esse aqui tem o tamanho maior, e o pequeno realmente é pequeno, né, eles são baixinhos de altura, eles são grandes de largura, olha só esse subsolador aqui, da Hermo, vou abaixar ele, permitir criação de campo, ó, bacana pra abrir um campo aí, mais retinho, muito bem detalhado, tá aqui na categoria Olha só, de ferramentas, subsoladores, aí você tem um que é o cultivador, e esse aqui, que é a versão arado, tá, mas é só muda a função, o, é o mesmo, né, o, o arado, a grade que é o mesmo, né, esse subsolador é o mesmo, temos aqui a opção com, sem a barra, com a barra, ou sem a barra, você escolhe qual que você quer, a barra aqui, né, só pra proteção mesmo, fica bonitinho, 8 mil o preço dele, e muito bonito, cheio de detalhes, loucura, Agora, olha o tamanho desse aqui, é maior do que o trator, do que o tratorzinho vermelho, olha só, olha, gigante, são 7,2, 7,4 metros de largura, o preço dele, 121 mil Vamos bater, terminando de desdobrar, olha que legal, abaixou, já está rodando Galera, ele precisa entre 425 a 600 cavalos de potência, esse trator que eu estou usando tem 512 cavalos de potência, bacana, né E também cheio de detalhes, uma qualidade bem interessante, ó, bem diferentão também, né Galera aí que está com dinheiro sobrando na fazenda e quer investir esse dinheiro a longo prazo, olha só, turbinas aí, eólicas, né, num formato diferente É que ela paga, dependendo do nível que você está, ela paga menos ou mais, vamos pegar uma aqui pra gente ver como que ela é Vamos pegar essa aqui que paga mais, ó, olha pra você ver, pequenininha, não ocupa muito espaço na fazenda E o preço dela está bom, viu, o preço está bem barato, olha, 30, 25, 20 mil, ó, nem está caro, achei que ia estar na casa dos milhões Vamos ver agora o novo projeto da 82 Studio, né, vamos ver, olha só, 82S Outdoors Campside Uma área de acampamento aí, né, vamos ver, vou colocar bem no meio aqui pra gente ver E agora, cadê? Ali, ó, galera aí que gosta de fazer uma simulação mais legal Porque é um negócio meio de simulação, né, chegar no final do ano, pegar aí o, aquele trailer pra viajar Olha só que legal Eu acendo a luz aqui, deixa eu ver, eu acendo as luzes Será que tem alguma função? Tem cara de que tem mais alguma função, não, né? Mas ficou legal, hein? Olha só as curvaturas aqui, o jeito que ficou legal do pano E aqui você tem opcional de luz, kit médico Aí, comenta o que você achou Pessoal, eu vejo vocês na próxima Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um grande abraço, valeu, falou e fui!